Música Aqui com a gente Vinícius Bulhões, vice-presidente da CEAPA. Nesta noite de lançamento, fala um pouco pra gente aí, como será essa campanha de junho de 2014, Vinícius? É isso aí, eu queria mandar um abraço, primeiramente, a todos os internautas da Criativa Online e dizer que, mais uma vez, a campanha da CEAPA, sucesso, você viu aqui hoje, pode fazer essa matéria e ver que os proprietários das lojas estiveram aqui hoje em março, aqui hoje, pra dar esse apoio à CEAPA e dizer que apoiam a minha campanha de 2014. Esse ano tivemos como tema a campanha vai ser a Copa do Mundo, que estamos aí na Copa do Mundo, e, cada vez mais, a campanha destacando prêmios pra nossos clientes de Amargosa e também nas cidades vizinhas. Vinícius, fala um pouco da premiação, como é que você vê hoje a evolução também do comércio de Amargosa com esses belíssimos prêmios nessas campanhas que são sempre bem vistas pelos clientes? Com certeza, é assim, mais uma vez destacamos, né? No caso, são duas TVs, são duas motos e dez TVs, que, assim, fizemos a campanha voltada pra Copa do Mundo. A TV é um prêmio hoje que todo mundo quer em sua casa e, assim, destacando que cada vez mais a campanha está crescendo, o comércio de Amargosa está crescendo. Como eu gosto de destacar, a Amargosa hoje é um polo com relação às cidades vizinhas, né? Hoje, Elis Medrado, São Miguel, Mutuípe, Brejões, Milagres, hoje, compra a Amargosa, né? Isso é uma prova que o comércio de Amargosa está crescendo cada vez mais e destacando que o crescimento geral do comércio de Amargosa. Qual o segredo pra Amargosa hoje ser destaque, assim, ser um comércio tão atrativo no Vale do Djequiriçá? Assim, Gaia, a Amargosa hoje, você pode ter, como você viu aqui na reunião aqui hoje, a união, né? O comércio de Amargosa é um comércio unido, é um comércio que cresce, o pensamento de todos os comerciantes, os empresários de Amargosa é cada vez mais e crescer. Então, assim, é um dos pontos principais, é a união do comércio, do comerciante geral. Isso provou aqui, hoje, aqui no auditório, que você pode ver a quantidade de associados presentes, uma sexta-feira, né, dando esse apoio à campanha do São João. E isso é um dos pontos fortes, né? Além do preço, hoje a Amargosa tem um comércio, um preço muito bom no comércio. Cada vez mais a Amargosa, hoje tem grandes redes de lojas que vêm para a Amargosa, e isso mostra cada vez mais o comércio crescendo. Outro ponto principal também é o São João, né? O São João é um atrativo para as pessoas de fora. Tem gente que já está alugando casas já para o São João. Isso cada vez mais comprova o sucesso do comércio de Amargosa. A Casa das Espumas está na expectativa para entregar mais um prêmio aí aos clientes? Com certeza. A Casa das Espumas sempre entregou prêmios para os clientes. Já demos, ano passado, uma moto aos clientes, parceiros que compram no comércio de Amargosa. E estamos na expectativa de mais um prêmio e mostrar que a Casa das Espumas também está junto, dando esse apoio ao comércio de Amargosa. 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 A CIDADE NO BRASIL